Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu venho trazendo aqui pra vocês... Bom, antes de trazer aqui pra vocês, né? Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixe o seu joinha, seu comentário, se você gostar do conteúdo. E bora lá agora pro que eu ia dizer. Hoje eu venho trazer pra vocês uma hashtag. Eu estou criando essa hashtag, principalmente para mim mesma, que é pra poder me incentivar a estar fazendo peças para mim. Porque é como diz aquele ditado, né? Aqui em casa é assim, é casa de ferreiro e espeta de pau. Eu não tenho peças de crochê, gente, aqui na minha casa. Então, eu resolvi criar essa hashtag pra poder estar fazendo peças pra mim, pro meu uso, pra colocar aqui na minha casa. Afinal de contas, eu também mereço, né? Assim como a gente faz para os outros, nós também temos que tirar um tempinho pra poder fazer pra gente. Porque se a gente não tirar esse tempo, a gente nunca vai fazer peças pra gente. Então, eu resolvi criar essa hashtag pra estar me incentivando a estar fazendo peças pro meu lar, pra minha casa. Então, é isso. E aqui eu vou dar início a essa peça. E de acordo com o que eu for fazendo aí, eu vou mostrando pra vocês no decorrer do vídeo. Então, acompanha aí e confira tudinho comigo. Bom, meus amores. Então, eu venho aqui atualizar vocês. Como é que tá ficando aqui a minha peça, né? Aqui da minha hashtag. Então, ó, essa daqui, ó, já dei início, né? Comecei a fazer e tá ficando assim, ó. Olha só. É lógico que eu ainda vou terminar, né? Dar os acabamentos. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu ainda vou terminar, fazer os acabamentos dele, né? Olha. Que lindo que tá ficando. Vai ficar uma peça linda, né? Como eu disse ali no início, é um jogo de cozinha. Aí, esse daqui é o tapetinho pra pôr no pé do fogão. E aqui eu tenho mais um. Mais um aqui. São duas peças, né? Pra colocar na frente da geladeira. Aí, aqui ainda tá faltando os bicos, né? De acabamento. E aí, eu já dei início também aqui a uma passadeira. Ó. Que é da pia, né? E eu tô querendo também, no caso, fazer esse meu jogo com quatro peças. Dois tapetinhos pequenos. E duas passadeiras. Porque daí eu coloco uma no pé da pia. E uma no pé do balcão que eu tenho aqui, né? Aí, fica um jogo perfeito pra minha cozinha. E aí, de acordo com o que eu for fazendo. Quando eu tiver com ela mais adiantada. Aí, eu venho aqui mostrar pra vocês. E mostrar pra vocês também a finalização, né? O jogo prontinho. De como vai ficar ele. Maravilhoso aqui. Pra eu pôr na minha cozinha. Então, continue aí comigo no vídeo. Então, ficaram assim, ó. A nossa peça. Nossos dois tapetinhos. Eu iniciei aí, mas no meio do vídeo vocês viram que eu iniciei também a passadeira, né? Mas a passadeira... Eu vou fazer duas passadeiras pra minha cozinha. Então, eu... Pra o vídeo não ficar muito longo. Eu vou deixar pra próxima parte. E venho trazer aqui pra vocês os dois tapetinhos que eu fiz. É... Dessa primeira... Nossa primeira parte da hashtag peças para mim. Então, eu fiz esses dois, né? Os dois modelinhos iguais, ó. No azul com preto. E eu vou pesar aqui pra vocês... Pra vocês verem quanto ficou pesando a minha peça. A medida deles, eles ficaram com 72... 72 centímetros de comprimento por 48 centímetros de largura. Então, aqui agora, ó. Com a minha balança aqui. Eu vou pesar ele pra vocês. Vou dobrar aqui melhor. Mais no meio. Pra poder... Ficar certinho na balança. Né? Ó. Vou colocar assim do outro lado. Olha, gente. Ficou pesando 401 grama. Lembrando que ele ficou um tamanho bom. E foi feito no... Todo no fio 8. Vamos ver aqui a outra peça pra ver se deu diferença, né? O tamanho delas ficaram o mesmo. Todos os dois ficaram com o mesmo tamanho de 72 centímetros por 48. Então, vamos ver aqui se deu diferença no peso. Né? Olha. A diferença que deu. 3 gramas de diferença no peso aqui do meu tapete. Bom, então, é isso que eu queria trazer aqui pra vocês. Essa é a primeira parte, né? Então, no próximo vídeo, eu trago pra vocês as passadeiras. As duas passadeiras que eu vou fazer aqui pra minha cozinha. Então, se você já gostou aqui desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário. E se você gostou desta hashtag, se você se anima a fazer pra você, então, você participa aqui da nossa hashtag. E faça peças pra você também. Afinal de contas, todas nós merecemos, né? Não é porque nós fazemos que vamos fazer só para os outros. Vamos fazer para nós também. Então, até o próximo vídeo. Beijinho e tchau, tchau.